Música Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos na tarde desta quinta-feira dia 2 de maio. A apresentadora da SIC partilhou uma imagem com Rubem Rua onde surgem praticamente nus e quase se beijam na boca. Muito cúmplices trocam júrias de amor eterno. Isto depois de muito se ter falado sobre a cumplicidade que os une. Sem medo das consequências, os dois admitem que há algo que os une para sempre. Recorde-se que foi pela mão de Cristina Ferreira que Rubem Rua chegou a apresentadora da TVI e é por isso que o modelo é apelidado do menino da Cristina. Nós temos uma grande cumplicidade. Ponto final. Temos uma grande amizade. Se calhar, existem pessoas que acham que é estranho e que pode haver mais alguma coisa. Não estou minimamente preocupado. Admite o modelo. Na entrevista, Cristina diz que os dois ficaram muito bem na fotografia provocante e reveladora em que quase se beijam. Ficamos muito bem juntos. Temos de admitir que sim. É um facto. Corrobora Rubem. É neste momento que Cristina Ferreira faz uma grande declaração a Rubem Rua e revela que o modelo foi das primeiras pessoas a saber que a apresentadora ia trocar a TVI pela SIC. Sabes que eu gosto muito de ti. Sabes que há poucas pessoas e és dos poucos que me conhecem. Hoje posso dizer que soubeste, antes de toda a gente, que eu ia para a SIC. E é a primeira vez que estou a dizer. Não foste o primeiro porque não pudeste ser o primeiro, mas foste talvez o segundo a saber. E isso só podia ser contigo, porque és das pessoas de que mais gostam na vida. E sabes que, pra lá da névoa, há algo mais. Rubem derrete-se com essa declaração de amor de Cristina Ferreira e responde. E será sempre assim, independentemente das voltas que a vida possa dar, independentemente de ser com a televisão, sem televisão, com fama ou sem fama, eu e tu para sempre. E foram felizes para sempre. Termina Cristina Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho